A CIDADE NO BRASIL Boa noite, o trabalho da equipe já terminou? Boa noite, Ricardo. O trabalho já terminou, sim. A matéria já está pronta, já foi enviada para o Rio de Janeiro e logo mais às 8 horas será exibida no Jornal Nacional. Agora a equipe se prepara para entrar ao vivo também do JN. E você vai ver agora como foi o trabalho da equipe. O sorteio da cidade foi feito ao vivo no Fantástico. Nossa Senhora do Socorro é o seu próximo destino, Ernesto Palha. Às 11h45 da noite, o avião do JN no ar pousou em Aracaju com oito jornalistas a bordo e a missão de fazer um retrato do município de Nossa Senhora do Socorro. Os trabalhos começaram ainda no hotel. A gente sabe que a gente tem que se encaminhar para o distrito industrial, para os conjuntos habitacionais, mas parte da matéria vai ser editada também pelo que a gente encontrar lá. O repórter Ernesto Palha e a equipe percorreram o município, registraram o crescimento da indústria, mostraram os desafios da cidade dormitório. São duas equipes que trabalham paralelamente. Aqui, a produtora Adriana Caban e o repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues ouvem dos moradores os problemas provocados pelas explosões das pedreiras. Nesta casa, a equipe ouviu as reclamações da moradora sobre as rachaduras que aumentam a cada nova explosão da pedreira. A presença dos jornalistas alegrou os moradores. Não só o nosso estado, mas a nossa cidade em que a gente vive. Fico muito feliz. Cada dia são problemas diferentes, são situações diferentes, são rostos diferentes. Então, eu acho que isso é a riqueza do Brasil. Quando o trabalho do dia terminou, coube a editora de imagens, Gisele Machado, montar a matéria e transformar quase quatro horas de gravação em três minutos de reportagem. O mais difícil é a gente conseguir aprontar tudo ao tempo do Jornal Nacional. Ricardo, a gente conversa agora com o repórter Ernesto Palha. Palha, em cada cidade um novo trabalho, um novo desafio. Em Socorro, qual seria esse desafio que vocês enfrentaram? Eu acho que a gente encontrou ali uma cidade dormitória que está vivendo um momento diferente do que a gente tem visto em outras partes do país. É uma situação única e que me pareceu muito interessante, que é a cidade dormitória que ganhou vida própria, está ganhando vida própria, deixando de ser um dormitório para ser um mercado interessante para empresários que estão se instalando lá e começando a enfrentar os desafios de uma cidade que cresce. É o que a gente chama aí de dores do crescimento, né? Porque tem desafios que precisam ser atendidos. Uma população crescente vai precisar de mais atendimento de saúde, mais escolas, mais saneamento básico. Hoje só um terço da cidade é atendida por um ponto. Então, é bom ver o crescimento e a gente torce para que ele venha acompanhado da infraestrutura necessária. E nessa reta final, haja disposição, né? Ah, sim. A gente está na última semana, mas estamos animados. Eu não sei se estamos com o ar muito cansado, mas a gente está animado e restam agora três estados, né? E nós temos que ir, não necessariamente nessa ordem, mas temos pela frente Tocantins, Rio Grande do Sul e... Bahia. Bahia, pronto. Até esqueci. É muito estado. Mas muito legal Sergipe ter estado, nós termos estado no estado do Sergipe nessa última semana. Estamos fechando com chave de ouro. Então, bom trabalho, boa sorte. É com você, Ricardo. Obrigado, Carla. Boa noite para a equipe. E a reportagem você vai ver logo mais no Jornal Nacional. Boa noite para você e até amanhã.